Música Atrás Vem por ali Com o Maurício Aberto o jogo na esquerda de novo Vai o lateral que é o Anthony Na área pra ponte Chega o toque, o corte pra trás Gol da ponte Gol 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 da ponte Preta de Campinas Fez só o paredão ali Chegou batendo pro gol Tocando pra dentro da rede Olha nessa puxada do lateral o Anthony Quando ele toca Aí vem ali Matheus pra trás o Anthony bate rasteiro E faz o gol Lateral esquerdo o Anthony a 20 minutos Wesley zagueiro com a faixa de capitão Tá lá o Gabriel Posicionado no gol Pedro Policarpo pra bola Bateu a falta Gol É da Francana Camisa número 10 Pedro Policarpo A 32 minutos Do segundo tempo E por favor E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí